Esquema mortado no pique de guerra, vivendo com intensidade Pois somos a segurança da nossa comunidade Não podemos cometer atitude inconsequente Um morador baleado, causa revolta na gente Pois a guerra começou, juntos iremos lutar É fácil mexer com a gente, o difícil é sustentar Sai da frente, aremão, qualquer dia mais estando Com a gente tu arrumou, um problema que não banca Se quiser botar a cara, vem que tu vai se fuder Formou a conexão, cabelinho e LG Foi no Maria Tomasa, tamo junto até o fim Pro MT das 40, liberdade vai fluir E se hoje tem missão, o sinal vem pesadão Lubrifica os armamentos, vamos lá nos alemão Granada, glock e rajada, fuzil com tambor de 100 Esse é o porte do bravo, pra descailhar o trem O chefe quebra alemão, se sequestra escoteja O motoqueiro fantasma, tá pronto pra qualquer guerra A bala come direto, alemão tu passa mal Faixa preta cheia de ódio, arrebenta no metal Tariban, glock e rajada, pronto pra qualquer caô O cria metendo bala, tá do lado do terror O raro todo de preto, palmeando na luneta Tá junto com o estressado, e o louro em meia-deia O Júnior e revoltado, malcriado tá na pista Tubarão e LC, também louro em terrorista O mestre dos mago é foda, os alemão passa mal Perturbado de AR, arrebenta no metal Tubarão e LC, o bico de PH O dondão e o bate, bota a bala pra voar Abre as grade da cadeia, solta logo os irmão Liberdade pro penal, Portugal e o pezão Aqui no Maré Tomásia, convivemos com a saudade Moleque faz muita falta, aqui na comunidade Esse é o dois, Pedro DT Não esqueço de você, saudade Gabrielzinho Do PLUXT Tamo junto numa só, pra fazer o metal voar Palhaço tá pesadão, lá dentro do Jagatá Bruxo e demolidor, na cobertura do homem Catita tá de fuzil, tu sabe que a bala come Também neguinho das quarenta, joga a bomba e taca a bala Dá uma sequência direta, e depois joga a granada A tropa tá fortemente, aqui no Maré Tomásia Se ele vir, nó taca a bomba, e arrebenta ele na bala Se ele vir, nó taca a bomba, e arrebenta ele na bala Deixa ele brotar, vão se arrepender No Maré Tomásia, só caçador de cerveja Experiência no crime Ganhamos, foi praticando, e a nossa especialidade É extrema e na cubano Forma o bonde pesadão, pronto pra qualquer parada Que nós vamos defender O Maré Tomásia, Granada, Glock e Rajara Bota pra cantar direto, os menor tá pesadão Deixa nada chegar perto Se prepara com o vermelho, que vamos na direção Vamos entrar com o pé na porta, e acabar com os alemão Porque aqui o bagulho é doido, e a bala vai comer No Maré Tomásia, só caçador de cerveja Então, deixa ele brotar, vão se arrepender No Maré Tomásia, só caçador de cerveja Então, deixa ele brotar, vão se arrepender No Maré Tomásia, bota a bala pra comer No Maré Tomásia, só caçador de cerveja